Eu conheço essa pessoa que tá chegando aqui no bar Eu sei quem ela é O meu ex tá ficando com essa mulher Quero só botar minha mesa lá do lado dela Que eu vou desabafar, já bebi todas mesmo E todos os segredos dele eu vou contar Ela precisa saber E que ele é infiel Eu já sofri nas mãos deste homem Meu Deus do céu Preciso avisar que ela corre perigo E que mais cedo ou mais tarde Vai fazer A parecida de Goiânia Prazer eu sou a ex do seu anual Não me leve a pau Cê tá no peço sem saída Ele vai ferrar com a sua vida Prazer eu sou a ex do seu anual Não me leve a pau Mas só pra você saber Ele me chamava de amor E me traia com você Já bebi todas mesmo E todos os segredos dele eu vou contar Ela precisa saber Que ele não presta E que ele é infiel Eu já sofri nas mãos deste homem Ah, vocês sabem, não sabem? Preciso avisar que ela corre perigo E que mais cedo ou mais tarde Vai ser corno igual ele fez Igualzinho fez comigo Prazer eu sou a ex do seu anual Não me leve a pau Cê tá no peço Ele vai ferrar com a sua vida Prazer eu sou a ex do seu anual Não me leve a pau Mas só pra você saber Ele me chamava de amor E me traia com Prazer eu sou a ex do seu anual Não me leve a pau Diz Ele vai ferrar com a sua vida Prazer eu sou a ex do seu anual Não me leve a pau Mas só pra você saber Ele me chamava de amor Que me traia com você Sim